Pessoal, o Alexandre Frota faliu, meu amigo, faliu. Isso é uma coisa muito triste mesmo, não tem dinheiro para pagar as dívidas. Vamos entender o que aconteceu e entender esse fenômeno curioso que muita gente nem sabe que pode acontecer com qualquer um de nós, que é a falência. O que é isso? Essa notícia foi sugerida por servidor público do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a primeira coisa, quando se trata de pessoa física, como é o caso do Alexandre Frota, não se chama falência. Falência é, digamos, o termo coloquial que é usado. Na legislação é chamado de insolvência civil. O termo correto é esse. É diferente de falência. Falência é com empresas. Tem algumas diferenças e tem algumas coisas que são similares entre os dois procedimentos, mas o principal é isso. Falência é empresa, insolvência civil. São pessoas que entram nesse processo. E antes de eu falar qualquer coisa aqui, deixa eu deixar claro para vocês, que vocês sabem, eu sou advogado, mas eu nunca divulguei nessa área específica, não sou especialista nela. É lógico que eu conheço alguma coisa na época da faculdade, dei uma estudada por alto para poder fazer esse vídeo. Então, tomem com cuidado que eu vou falar aqui. É apenas um overview genérico. Se você está num processo desse, se você tem interesse em entrar num processo desse, se você está precisando decretar a insolvência de um devedor seu, por favor, procure um advogado especializado nessa área. Eles vão saber te orientar com precisão. Tome o que eu vou falar aqui, apenas com uma breve pincelada sobre o que é. E o principal, no final, eu vou falar como isso se aplica na ética libertária, que é o nosso foco aqui. Pois bem, vamos começar vendo a história do Alexandre Frota. O Alexandre Frota se elegeu deputado na última eleição, mas logo depois brigou com o Bolsonaro, arrumou um monte de confusão, não sei o que lá. No final, não conseguiu se reeleger, mas longe, conseguiu muito pouco voto depois que brigou com o Bolsonaro. E, além disso, segundo ele, segundo está descrito aqui na matéria, ele teve várias ações indenizatórias contra ele por conta de ser deputado. Eu não sei do que ele está falando, se foi alguma coisa de outros casos, se foi alguma coisa referente à própria legislação dele. Sinceramente, não sei qual é o caso, não explica aqui. O fato é que, segundo está descrito na reportagem, ele tem 1,4 milhão de dívidas já reconhecidas na justiça, ou seja, dívida que ele tem que pagar, não tem alternativa. E, quando a justiça foi procurar bens para penhorar dele, para tentar penhorar o bem dele, percebeu que ele não tinha praticamente nada de valor. Então, foi decretada a insolvência civil dele. E, basicamente, isso que significa a insolvência civil. Nesse ponto, é similar à falência. A falência é quando a empresa não consegue pagar as contas dela. E, quando se observa que o total dos ativos da empresa, o valor das máquinas, dos equipamentos que tem lá, é menor do que as dívidas dela. E aqui é a mesma coisa no caso de uma pessoa. Você não está conseguindo pagar as suas contas, e, além disso, o seu patrimônio todo, tudo que você tem na vida, se vender isso tudo, você não consegue pagar as dívidas que você tem aí fora. Tipicamente, esse tipo de coisa acontece só com valores mais altos. porque, simplesmente, não seria viável fazer um processo dele desse para quem tem dívida de R$ 200,00 nas Casas Bahia. Isso aí não vai acontecer nada no final das contas. Mas, enfim, o que foi o caso dele aqui? Então, esse é o caso. Ele tem as dívidas que já alcançaram R$ 1.400.000, mas ainda tem coisa chegando, ainda tem dívida aparecendo, e eles não têm praticamente nada. E, bom, vamos entender o que é aqui no Código Civil. Na verdade, no Código de Processo, o Código de Processo Civil, que trata da insolvência civil, é curioso esse caso aqui, porque esse aqui é o antigo CPC, tá? O CPC, o Código de Processo Civil, tem uma versão nova dele, toda melhorada, cheia de coisa nova. Aqui, esse aqui, está tudo riscado, tá vendo? Nada mais vale aqui. Só este pedacinho, que é justamente o pedacinho da insolvência. Por quê? Porque isso aqui não foi feito para o novo Código Civil, Então, ficou valendo o do antigo, né? E, bom, o que ele diz aqui? Insolvência, né? Dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederam a importância de bens do devedor, né? É aquele negócio, vamos supor, você tem uma dívida com alguém, você pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Essa pessoa pode pegar o título, que é o quê? A promissória que você assinou, sei lá, o documento que você assinou dizendo que você pagaria esse dinheiro de volta, pode pegar esse título, pode entrar na justiça e fazer um processo chamado de execução. Eu estou sendo muito simplificado nessa história toda aqui, tá? Mas pode entrar com um processo que é chamado processo de execução, que consiste no quê? Em você descobrir quais os bens que a pessoa tem para ela vender, obrigar ela a vender esses bens. Esses bens são penhorados, são vendidos em leilão e com o dinheiro arrecadado nesse leilão se paga a dívida. Então é assim que funciona quando a pessoa não consegue pagar uma dívida e a outra parte quer receber essa dívida de qualquer forma, ela pode proceder à execução. Só que aí o que acontece quando você tem, nesse caso, você tem mais dívida do que patrimônio. Se pegar todo o patrimônio que o Alexandre Frota tem e vender o patrimônio inteiro, não dá para pagar a dívida dele de 1 milhão e 400 mil que ele tem com várias pessoas aí. e daí entrou-se nesse processo. Como é que pode ser isso? Pode ser requerido pelo credor, ou seja, alguém está te devendo dinheiro, não consegue pagar, você pode pedir a insolvência civil dele, mas pode ser requerido também pelo devedor. O devedor pode falar, olha só, não tem como pagar meus credores, eu vou pedir a falência. Isso lá nos Estados Unidos é muito comum. Nos Estados Unidos não é exatamente igual aqui no Brasil não, mas enfim. Mas lá também tem esse processo processo de falência pessoal, e pode ser decretado pelo juiz. Aparentemente foi o caso com o Alexandre Frota, não foi nem o credor que pediu isso, nem ele próprio que pediu, foi o próprio juiz que estava processando os mandatos de execução contra ele, que declarou a insolvência dele. E daí o que acontece nesse caso? Você é escolhido um administrador. O que acontece? A pessoa deixa de ser responsável pelo patrimônio dela, ela não pode mais comprar e vender nada. Vamos supor que você tenha um apartamento, ou tenha um carro, ou tenha qualquer coisa, você não pode mais assinar, não pode mais vender, não pode mais comprar, você se torna um incapaz no que tange a patrimônio, no que tange a valores. E aí é nomeado um administrador, pelo juiz, que geralmente é o principal credor seu, ou um dos principais credores seus, e essa pessoa vai administrar os seus bens. E o que consiste nisso? O que consiste essa administração? Antes de mais nada, todas as dívidas vencem imediatamente. Então vamos supor que você fez um carnê para pagar em 200 parcelas. Vai vencer tudo agora. Se você não tem dinheiro agora, vai vencer tudo agora. E qualquer dívida que você tenha, mesmo que era para vencer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, agora todo o vencimento de tudo virou agora, no momento da declaração de insolvência. E esse administrador, ele vai apurar o que tem, vai fazer um chamado dos credores, qualquer pessoa que tenha alguma coisa contra você, fala, não, eu preciso de, olha só, ele está me devendo dinheiro aqui, então todo mundo tem que apresentar, tem um prazo para apresentar, porque aí vai se criar. Vai fazer a grande, a administração no caso, vai levantar tudo que tem de dinheiro, de ativo, de coisa, vender tudo, e pagar o que for possível dessas pessoas de forma proporcional. O que se objetiva com esse tipo de coisa é no desastre, isso é um desastre, lógico, a pessoa ficar totalmente insolvente. No caso desse desastre, é evitar que alguns credores recebam e outros não recebam. Então você junta todos os credores, vende tudo, e divide igualmente entre as pessoas. Não é igualmente, igualmente, porque tem umas ordens de preferência, tem que pagar primeiro, não sei o que lá, depois não sei o que lá, mas tem ali, você consegue pagar mais ou menos todo mundo sem haver injustiças. E aí você pode pensar, uma empresa, uma falência de uma empresa não é muito diferente disso. Lógico, tem os termos diferentes, tem um processo diferente, mas no final das contas fecha-se a empresa. E a pessoa, como é que fica? E pois é, a pessoa continua, a pessoa não acaba. Então depois desse processo todo, a pessoa vai ficar, as dívidas acabaram. Mas olha só, a pessoa continua devendo para o processo de insolvência. Então, se daqui, ele fez esse processo agora, beleza, só arrumamos aqui 50 reais, aí divide 50 reais entre os credores, ele estava devendo 1 milhão e 400 mil, divide uma merreca ali e acabou. O que acontece a partir de agora? Ele está livre, pode fazer o que quiser, mas primeiro, ele não vai conseguir fazer muita coisa, porque, você pode imaginar, os bancos não vão dar cartão de crédito para uma pessoa assim, que passou por um processo de insolvência, não vão dar crédito muito fácil para esse tipo de gente, porque a pessoa demonstrou um problema aí. E além disso, se a pessoa comprar qualquer coisa, se a pessoa, sei lá, resolver comprar um carro, não pode comprar o carro, o processo de insolvência, o administrador do processo de insolvência pode ir lá e tomar o seu carro. Então, você não pode ter patrimônio nenhum, até você quitar todas as dívidas. Então, se daqui a, sei lá, durante 10 anos, tudo que se juntava de dinheiro serviu para pagar as dívidas passadas, aí, estou livre. Aí, você pode começar a viver a sua vida, acumular patrimônio de novo. Gente, esse tipo de processo aqui, não é brincadeira, não é positivo não, tá? A pessoa se ferra nisso daqui. Você perde totalmente o controle sobre o seu patrimônio, e seu nome fica sujo num patamar que é muito maior do que a sujeira de SPC e Serasa e coisa e tal, esse tipo de coisa, né? Se você já passou por uma insolvência civil, é muito pouco provável você conseguir crédito em algum lugar. Então, é isso que acontece, tá? Mas, assim, mas, pelo menos, você não vai ficar ouvindo cobrança de um monte de gente. Por quê? Porque todas as suas dívidas foram reunidas e, né, o cara fez o que pôde lá para pagar o pessoal. Enfim, vão correr atrás disso daí e você segue com a sua, com a sua, vida, né? Ele fala aqui, ó, liquidada a massa sem que tenha sido efetuado o pagamento integral a todos os credores, o devedor insolvente continua obrigado pelos saldos. Ele continua devendo para o pessoal. Não acaba, só a única maneira de acabar a dívida, só tem duas maneiras de acabar uma dívida. Ou você morre, se você morrer, a dívida acaba, ou você, quer dizer, acaba, não acaba necessariamente, né? Acaba para os herdeiros, para o seu patrimônio, ela ainda existe. Ou então isso, ou você paga a dívida. São as duas maneiras que tem, né? Então, ele coloca aqui, tem alguns prazos, né? Distintas, obrigações do devedor, no decorrer dos cinco anos e coisa e tal. Tem alguma coisa, depois de cinco anos, você pode voltar a consumir, até patrimônio, coisa e tal. Enfim, não é alguma coisa que seja recomendável você fazer assim, ah, não, estou devendo muito dinheiro, vou me tornar insolvente, vou declarar a minha falência e aí os credores não podem mais encher seu saco. É verdade, os credores não vão poder mais encher seu saco, mas eles vão poder continuar enchendo seu saco depois, porque qualquer coisa que você compre, eles vão usar para pagar, né? E aqui cabe o paralelo com a ética libertária, como eu falei para vocês. Uma questão que existe na ética libertária é o que eu falei, não é necessariamente que vai acontecer isso. Eu, particularmente, acho que a tendência numa sociedade libertária é que as penas sejam todas penas de indenização financeira. A pena de cadeia, se você parar para pensar, ela é muito cara de aplicar, você tem que ter um prédio, você tem que cuidar da pessoa, tem que botar comida para ela. Isso é muito caro. Então, no final das contas, eu acredito que pela própria economia, a tendência é que as penas sejam de indenização. E aí as pessoas falam assim, ah, mas e se a pessoa não tiver dinheiro para pagar, vai sair livre? Não, se a pessoa não tiver dinheiro para pagar, ela vai sair insolvente, ela vai sair numa situação que ela não consegue comprar nenhum bem sem que esse bem seja tomado pelo administrador da insolvência, pelo credor da pessoa. Então, é isso que acontece. Ah, se a pessoa não tiver nenhum dinheiro para pagar a dívida dela, ela fica devendo, fica devendo e vai ficar devendo por muito tempo e não vai conseguir acumular patrimônio nenhum enquanto estiver devendo. Ah, mas e se a pessoa esconder bem? Então, ao invés de eu comprar bem para mim, eu compro o nome dos meus filhos, compro o nome de não sei quem, coisa e tal, esconda o patrimônio. Também isso é previsto aqui. O administrador pode investigar esse tipo de coisa. Se ele identificar que o Alexandre Frota botou bem no nome dos parentes dele, não sei se ele tem filhos, botou dinheiro no patrimônio de outras pessoas, amigos, não sei o que lá, se ele descobrir isso, ele vai lá e toma esse patrimônio que está no nome de outra pessoa. Isso é fraude, né? Ele pode tomar isso. E no caso de fraude, se for, se descobrirem alguma coisa desse tipo, aí fraude pode ter cadeia. Aqui no Brasil você não vai para a cadeia por dívida, você sabe disso. Não é assim em todo lugar do mundo, lá nos Emirados Árabes Unidos, se você ficar com dívida e não conseguir pagar a dívida, dependendo da situação, você pode pegar a cadeia. Aqui no Brasil não dá cadeia, a menos que você faça fraude. Você comece a esconder coisa, aí você já pode ir para a cadeia por conta disso, né? Enfim, é isso daí. Isso que é a falência do Alexandre Frota. Não é uma coisa boa de acontecer não, tá gente? Isso aqui não livra ninguém de nada, não. Isso aqui te deixa numa situação financeira terrível. Você deixa de ser uma pessoa responsável pelo seu patrimônio e nunca mais você vai ter a liberdade que você tinha antes. Não brinquem com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99